Está começando agora o Caju Cap, o programa que salva vidas e realiza sonhos. A Kelly, o Márcio e o Alcides são os contemplados do primeiro prêmio de 5 mil reais. Eles dividiram e o Caju Cap colocou o pé na estrada e foi até Lagarto conversar com a Kelly. A ajuda do Caju Cap veio de boa hora, ajuda as crianças e é muito importante. Foi um parente meu que teve a ajuda do GAC e foi para São Paulo e fez o tratamento e graças a Deus foi curada. Olha gente, adquira você também o Caju Cap, eu acreditei e ganhei. A promotora pé quente foi a Loura, da Regional Lagarto. Eu adquiri o Caju Cap aqui, um cavalo e uma traducção do Armando. O Márcio Antônio de Aracaju também dividiu. Ele garantiu com o Dilson da Regional Bugio. O Alcides Ismerim garantiu seu Caju Cap com a turma da Chique Laços no Augusto Franco, que faz parte da Regional Atalaia. Então gente, faça como o seu Alcides, venha adquirir o seu Caju Cap aqui na Chique Laços de Artesanatos no Augusto Franco. Estamos abertos todos os dias, de segunda a sábado. Vem pra cá! Parabéns contemplados, vocês adquiriram o Caju Cap e contribuíram com as ações do GAC e Sergipe. Bom dia, bom dia, bom dia. Com essas histórias aí maravilhosas dos nossos contemplados, a gente começa. Bom dia pra você que tá em casa, tá começando hoje o nosso Caju Cap especial da Independência. Bom dia pra você que está nos acompanhando ao vivo. Hoje aqui pela TV Atalaia, estamos no ar. Hoje é dia de gritar sua independência, mudando de vida com o Caju Cap. É, serão muitas chances de você ganhar hoje, até porque em uma data como essa, quem não merece, né, decretar sua própria independência? Então, se liga, o Caju Cap de hoje é dupla chance, mais chances de você ser contemplado. Tem din-din, tem moto, tem carro zero, tem 100 prêmios de 500 reais no nosso Gira Sergipe. Então, prepara o coração, porque hoje a gente começa aqui mais cedinho para poder premiar mais gente, né. Então, vai ficar ligado aí, já conferindo o seu título, porque a sua independência tá vindo aí. E quero aproveitar e já mandar aquele bom dia para quem está nos acompanhando através das transmissões ao vivo em nossas redes sociais. Estamos no ar pelo Facebook, Instagram, YouTube. Lá o perfil é Caju Cap Oficial. Tudo juntinho, tá bom? Bom, ela já tá aqui, então vou chamar, além da nossa independência, quem vem com tudo nesse domingão, ela, senhoras e senhores, Jaqueline Cruz, por favor. A nova bandeira avulante. Bom dia, gente, bom dia, Júlio. Bom dia, Jaque. Muito bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela TV Atalá e também pelas rádios Xingó, Xodó, Eldorado e Amanhecer FM. Bom dia para você, bom dia também para a nossa turma aqui da nossa bancada da auditoria, todos já postos. Ana Carolina de Jesus, auditora e representante da Sergistã, Auditores Independentes SA. Também aqui presente, bom dia para o Michel Andrade, representando a Capemisa, capitalização SA e nossa equipe de TI, Elber e Fernando. Olha aí, um bom dia especial também para a nossa intérprete de Libras, a querida Raquel Silveira e também para as nossas assistentes. Hoje estaremos com Rose e Valesca, cuidando aqui do nosso Globo. É isso aí, ó. Já já a gente começa os nossos sorteios. Lembra você de casa que o Caju Cap é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável que é emitido pela Capemisa Capitalização SA. E quando você compra o seu título Caju Cap, você está automaticamente apoiando e ajudando os trabalhos que são desenvolvidos pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, que é o GAC. Além, claro, de concorrer toda semana a prêmios incríveis. É isso aí. Para a gente começar a fazer o sorteio de todos esses prêmios maravilhosos desse domingão, nós vamos pedir a autorização. Sem autorização a gente não pode começar. É a Ana Carolina de Jesus, auditora aí da Sérgio Estã, Auditores Independentes SA. E a partir dessa autorização é que a gente pode dar início. Ana, bom dia, gente. Pode começar os sorteios? Bom dia, Jaqueline. A gente está autorizada, pode começar. Vamos embora então. Bora de premiação, Jaque? Bora de premiação, porque, ó, quero ver no nosso esquenta. É isso aí, é hora de ver quem serão os nossos primeiros contemplados. 25 pessoas vão ser premiadas com 500 reais cada, viu? No total são 100 pessoas. Então, ó, prepara o coração. Hora de começar com esse primeiro grupo aí de 25 contemplados do nosso Gira Sergipe. Vamos que vamos! Vamos lá, olha no telão, já começa aí chamando o primeiro contemplado que abre aí o nosso especial da independência. É o número 696554. Essa é a numeração da Beatriz Alves Soares de Oliveira, mora no Novo Paraíso, aqui em Aracaju. Regional Siqueira Campos levou 500 reais. E olha só aqui o título 618157 da Solange Vasconcelos de Ilha das Flores. Olha que bacana, a Regional Neópolis mandou muito bem. Parabéns, tem mais um aqui para anunciar. 516441, essa é a numeração de Fabiana da Silva Ferreira, moradora de Monte Alegre. Adquiriu no Parada Bar, ponto credenciado Caju Cap da Regional Glória. E aqui tem também o título 084328 do Fábio da Costa Santos, é de Nossa Senhora das Dores, adquiriu com o Rodrigo, Regional Capela. Segue anunciando o nosso Gira Sergipe, tem mais um chegando aqui, 500755. João Batista da Cruz, morador de Santa Rosa, adquiriu lá no Chaveirinho da Regional Laranjeiras, então levou 500 reais. E olha só quem também está levando aqui, é o título 119940, Maria José Donato, é de Socorro, adquiriu no Armarinho Teles Regional Socorro 2. Já tenho aqui mais um contemplado aqui, ó, 543904. Manuel Messias dos Santos, mora em Laranjeiras. A promotora Cida, lá do ponto de venda da pastora da Regional Laranjeiras, foi aí a Pequete. E o título 181331 da Edivânia Souza dos Santos, de Lagarto, adquiriu com o José Newton e mandou bem, Regional Lagarto. Parabéns. Bom demais, bom demais. 660697, já estou anunciando aqui, o Igor Felipe de Souza Andrade, de Itabaiana, adquiriu na mercearia Preço Bom e levou 500 reais, já que... Quem também está levando é o título 189639, Maria Lúcia Santos, é de Aracaju, adquiriu aí na Regional São José. Parabéns. Parabéns. Já chegando à marca do 11º contemplado da manhã, 562926, Diego Santos, Batista, Avenida Contorno, Piabeta, farmácia Teixeira. Foi o local onde ele adquiriu o seu título, comprou o seu título e levou 500 reais. 500 reais agora também para o título 673607, Maria Arlinda, é de Gararu, adquiriu com a Fane, Regional Glória. Já estou aqui com mais um na tela, em destaque 111938, Alô Ailton do Santos Souza, de Moribeca, adquiriu lá na barraca, lá de Aquidaban e levou 500 reais. Título 646632, José Nilson Carneiro, aí, ó, do Nascimento, é de Lagarto, adquiriu com José Nilton também, aí na Regional Lagarto. Parabéns. 021293, numeração da Maria Eliane Santos de Paula, moradora aqui de Aracaju, 18 do Forte, a Penha, foi a pé quente da Regional Siqueira Campos. E aqui tem o título 579447, Antônio Luiz Vizerra, é do bairro Jabotiana, aqui de Aracaju, adquiriu com a Ani, aí, né, promotora Lidiane, Regional Ponto Novo. 072630, e esse acabou de aparecer no nosso telão, é o José Cristóvão Neto, mora em Socorro e levou 500 reais, adquirindo na Regional Centro. E aqui o título é o 604506, Alô Vânio, em Dores, olha que bacana, adquiriu na Banca da Jéssica, Regional Capela e faturou 500 reais. 059699, Alisson Miguel dos Santos, mora em Riachuelo, adquiriu no Shopping Jardins com a Dani, levou 500 reais, Jaque. Quem também tá levando? Título 559936, Alzenildes Maria Andrade, é, aí, de Lagarto, adquiriu no Shopping Jardins com a Dani, olha que bacana, parabéns. Já tem um pra anunciar, 014817, numeração do José Hora Filho, de Alagoas, olha só, mas mora lá, deve ser o bairro Alagoas, em Estância, mora em Estância. Júnior Lanche é o local pé quente lá da Regional Estância, Jaque. E aqui também tem 180177, é o Claudemir Bispo dos Santos, é de Lagarto, adquiriu aí com a Lex, Regional Lagarto. Temos aqui o 23º contemplado da manhã, 540899, numeração aí, que leva 500 reais, pertence ao Erics Maranduba, Paripiranga, Bahia. Antônia Silva foi a pé quente lá da Regional Itaporanga. E aqui também, ó, 648656, é o título da Meire Ellen Ascioli, do Orlando Dantas, adquiriu aqui, ó, ano G Barbosa, Orlando Dantas. Vou fechar esse primeiro lote de felicidades com 180747. Hélio, simplesmente Hélio, ele mora em Lagarto, adquiriu com a Dani, e o Hélio, simplesmente Hélio, leva 500 reais, fechando aí 25 contemplados do Gira Sergipe. Olha aí, que maravilha, então daqui a pouquinho, porque eu vou te contar, viu, são 100, só aí, são 100 pessoas contempladas. Serão 100 contemplados, só no Gira Sergipe, é pra realmente fazer a festa, hoje é especial da Independência, é Caju Cap, torcendo aí pra que um desses 100 contemplados, no mínimo aí, com 500 reais, seja você, tá bom? É verdade, agora é o seguinte, nós começamos mostrando a alegria de quem já faturou, agora é hora da gente poder realizar o sonho de alguém que adquiriu, ajudou o Gak Sergipe. Então, ó, vamos lá, cruza os dedos, pega a caneta pra ficar aí esperando o seu número preferido, clica também no seu certificado online, que agora ali, né? É, lógico. Temos também a tecnologia, porque tá chegando a hora. É a hora do nosso primeiro prêmio, então, roda a vinheta, é hora de torcer na sua casa, o contemplado pode ser você, vamos nessa! No primeiro prêmio de hoje tem 5 mil reais, 5 mil reais agora, no primeiro prêmio. Senhoras e senhores, que rufem os tambores. Opa! Luzes na passarela, aí são elas, Valesca Mello, Santilva, assistentes de estúdio neste domingão especial Independência Caju Cap, estão aqui preparando a nossa sorteadora. Bom dia, Rose, bom dia, Valesquinha, tudo bem com vocês, meninas? Tudo ótimo, né? Elas estão sempre aqui prontas. Lindas e maravilhosas, né, Júnior? Como sempre. Maravilhosas, como sempre, a beleza feminina do nosso estado de Sergipe não tem igual. Ó, você que tá na audiência aí, você que tá acompanhando a gente ao vivo, lembra você que você pode interagir em nossas redes, tá? Vai lá no arroba Caju Cap oficial no Instagram, no Facebook ou no YouTube, pode assistir pela nossa rede, por um desses canais das redes sociais. E eu digo, ó, garanta aí a sua audiência pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais, pois o Caju Cap em sua casa hoje tem movimento, né? Menino puro, onde anda nosso amigo Rogerinho, hein? Eu fico super ansiosa. É sempre uma surpresa, né? Não, pra gente também, né? Porque eles não contam. Será que é porque a gente, assim, fala muito? A gente é a língua solta, né? É, também acho, amiga, acho que é isso, viu? Mas, ó, fique atento, que a qualquer momento o Rogerinho pode chegar aí, né, na sua cidade. Rogerinho, bolinha de número 60 que a Rose nos mostra ali pra começar o primeiro prêmio, põe lá na nossa sorteadora. Rose, hora de começar nosso primeiro prêmio. Tô aqui na expectativa de ver você feliz da vida, abraçando a sua felicidade como contemplado Caju Cap. Pode ligar, Rose, liga aí. Hoje é um programa especial, uma hora e meia de muita felicidade espalhada por todo o estado de Sergipe, com o especial Caju Cap Independência. Com o valor de 5 mil reais, a gente começa o nosso primeiro prêmio. Bolinhas pipocando, bolinhas saltitando, gira, gira, pipoca, pipoca, pipoca e chama a primeira bolinha, Valesca. Vamos começar comigo, marcando a bolinha de número 11, 11, 11, marque 11. 11 é a primeira bolinha a sair do globo. Tem também 40, 40. Já marcou? Ótimo, começou bem, maravilhoso. Então vamos seguindo. 49, 49, 11, 40, 49, já chamei. Chama agora 27. 27, 27. Bolinha que sobe, você marca número 20. 20, 20, 20, 20, 20. Vale 5 mil reais, primeiro prêmio andamento. 30 é a bolinha que sai. 30, 30. Marque aí número 30. Já marcou? Marque também 51. 51 é a bolinha da vez. 51 é a bolinha da vez. 60, 60. Vai marcando, acredita. Hoje é dia de abraçar a sua felicidade. Subiu 12, Rose. Olha o 12, Rose. 12, já saiu a Rose, já guardou o 12. E a Valesca nos mostra o 25, 25, 25. 25 sorteado e na sequência já tem o número 5. Passa a caneta no 29 agora. Marque aí 29. Passa a caneta ou clica aí no nosso aplicativo no 29. E o 43, estava esperando? Procura aí, passa o olho aí, procura o 43, já está valendo. Sai também a bolinha de número 1. Número 1, número 1. Número 1 é a bolinha da vez. Número 1, número 1, número 1. Subiu, saiu, valendo agora 23. 20 e 3. 23. Já marcou? Chama mais uma? Então toma. 34, 34, 34. Bolinha que sobe, você marca número 18, 18, 18. 18, 18 já subiu, já está valendo também o número 26, 26. 26, vale 5 mil reais nosso primeiro prêmio. E tem muita coisa ainda hoje. 42, 42, 42, 42. Marquei, 42. Sobe também 38, 38, 38. Acredite, vá marcando aí, ó. Número 9, 9, 9, saiu 9. Vale 5 mil reais nosso primeiro prêmio. 57 agora, 57. Especial Independência Caju Cap, 48, 48. Vai marcando, acredita, torce comigo que eu estou torcendo contigo. 32, 32, 32. Saiu, está valendo, valendo também bolinha de número 16. 16, 35, 35. Tem aí, joia. Vamos seguir marcando, acredita. Já marcou aí o 35, marque 52. 52. 52 subiu, saiu, valendo agora 22. 22. 5 mil reais é o nosso primeiro prêmio em andamento. 14, 14 subiu, saiu, está valendo. 14. A Valesquinha nos mostra agora 50, 50. 50, valendo também 50. E o 28 subiu e saiu, 28. 28, 28. Chama agora a bolinha de número 46, 46. Lembra você que é só o nosso primeiro prêmio. Tem muita coisa ainda hoje. 56, 56. Bolinha que eu chamo, já está valendo 56. Nosso primeiro prêmio é de 5 mil reais. 19, marque 19, 19. Já chamei 14, 50, 28, 46, 56. 19, 19, já que 19 é a última bolinha que saiu aí, ó. E eu vou te contar, já tem dois títulos na expectativa. 34 bolinhas foram chamadas e esses dois títulos aí estão querendo faturar o prêmio de 5 mil reais. Vamos ver quem vai levar. Acompanhe comigo. Nosso primeiro prêmio em andamento já tem aí a possibilidade de contemplados. Será que sai com a bolinha de número 53, 53? Chegou mais gente. Agora são três títulos na expectativa. Vamos seguir chamando então para ver quem é que vai levar. Bolinha de número 2, 2. Saiu 2, 2. Dez títulos na expectativa. É isso, é fila já, é fila. Vem que vem que assim é mais gostoso, é mais emocionante. Vale 5 mil reais cada bolinha que a gente chama. Será que decide agora? 44, 44. Decidiu! Decidiu e olha só, Júnior Veciane é só para uma pessoa. São 5 mil reais. Independência mesmo, amigo. Agora presta atenção, porque vai para aqui da ban esse primeiro prêmio. É, Kathleen Aparecida dos Santos. É de aqui da ban, adquiriu com um cebinho machixe. Olha aí, tá vendo? E o título aí de Kathleen? 0, 3, 2, 4, 7, 3. Repetindo, 0, 3, 2, 4, 7, 3. Alô, aqui da ban, 5 mil reais chegando aí, viu? Bom demais, como a Jaque disse, independência. Não quis, né? Dividir com ninguém, levou sozinha. A Kathleen aí, 5 mil reais, o nosso primeiro prêmio, tá bom? Bom demais, olha aí, 5 mil reais chegando. Bom demais, isso é só o começo. Nosso domingão ainda tem muita coisa aí, ó. E tem um recadinho para você, tá? O Caju Cap informa que a nossa equipe sempre entra em contato com os nossos contemplados. Como agora, a Kathleen aqui, lá de aqui da ban, né? Apenas através de telefones oficiais, tá? Através da nossa sede. Todo esse processo é realizado exclusivamente em nossa sede do Caju Cap. Caso você, atenção, caso você receba alguma ligação suspeita, alguém falando aí, ó, você foi contemplado, nananã. Você diz, tá, eu vou ver aqui e tal. E aí, o que é que você faz? Como é que faz, Jaque, para confirmar? Ó, gente, para você confirmar a veracidade aí dessa ligação e dessas informações que estão te pedindo, você não passa nenhuma informação sem ter ciência que é do número oficial. Aí você pode entrar em contato, número 3022-5729, repetindo, 3022-5729, ou até mesmo nas nossas redes sociais, que é o Caju Cap oficial. É, manda lá uma mensagem, um direct, pelo Instagram, pelo Facebook, diz, ó, gente, estão me ligando aqui. Será que foi vocês aí da sede Caju Cap que me ligaram? Eu estou entre os contemplados? Tira antes de qualquer coisa, tira essa dúvida aí. E jamais, em momento, em hipótese alguma, você vai ter que dar dinheiro, você vai ter que passar número de conto. Nada de receber, né? Lógico. Tem cuidado aí, muito cuidado. Jamais alguém do Caju Cap vai te pedir dinheiro algum, tá bom? Então, fica tranquilo. E, ó, já está seguindo as nossas redes sociais? Aí, o Júnior já falou, lá a gente tem todas as informações que você precisa. Além da transmissão, inclusive, ao vivo todos os domingos, você também pode ver os nossos bastidores. É isso mesmo, viu? É isso aí, lá nas nossas redes sociais você confere informações, acompanha um pouquinho mais os nossos contemplados. Tudo que você tem aqui do universo Caju Cap vai estar em nossas redes. Então, fica ligado ao nosso Instagram, arroba Caju Cap oficial. É isso aí, vamos lá me seguindo também no Instagram, gente. Jaqueline Cruz, Jaqueline com dois L's. Eu sempre estou dando dicas aqui do Caju Cap. Já vi, inclusive, vocês perguntando aí sobre o meu look da independência. Você viu? Dei uma quebrada aqui com o lilásinho, né? Para não ficar exatamente a bandeira. Aí, mas, ó, esse look charmoso, né? Estilo princesa, você vai encontrar na loja Blitz. Quero agradecer e mandar um beijão para todos aí. Arroba loja Blitz, tá? Muito bem. Aproveita que você está aí seguindo a loja Blitz e a Jaqueline no Insta. E o nosso Caju Cap oficial segue também o tio Vessiane, que está lá no arroba Vessiane, dois N's e I. Vai aparecer na tela para você ver a grafia correta. Durante aí toda semana, segunda, terça, até o domingo chegar, a gente tem esse contato mais pertinho através das redes. É isso aí, ó. E agora é o seguinte, nós estamos nesse clima com especial independência. Chegou a hora de mais prêmios. Vamos com gira, Sergipe? Hoje nós temos 100 aí no total, né? Então vamos correr, porque tem muita gente. Vamos para mais 25? Boa ideia. Vamos lá, só se for agora. Olha no telão. Então vamos que vamos. Mais um contemplado aí. Chama aí, Jaqueline. Olha só, vamos lá. 500 reais. Título 565507. 565507. Maria Elisa da Invenção. É de Malhador. Adquiriu com o Tainá. Aí, 500 reais para você, Regional Eduardo Gomes. Parabéns. Parabéns. Sigo aqui anunciando 041-874. Numeração de Edilson Rodrigues de Melo, morador de Itabaiana. Adquiriu com Andresa Nandinha. São as promotoras da Regional Itabaiana. Olha só, quem também está faturando aqui? 502659. Janaína Rodrigues Santos. É daqui de Aracaju. Adquiriu com Aline Wedna. Regional Orlando Dantas. Parabéns para você. Sigo pela capital também. 567707. Marcos Santos, morador do São Corrado, aqui em Aracaju. Adquiriu com Cícero, da Regional Ponto Novo. E aqui, 047523. Isabela da Silva Santos. É de Estância. Adquiriu na tenda da Vitória Regional. Estância faturando 500 reais. Já anuncia o 679501. Antônio e Sofie, menor. E o Jailton, que é o responsável, lá da cidade Barra. Barra dos Coqueiros, né? Isabel foi a pé quente. E olha aqui, o título 134484. É da Ana Júlia Freire Sacramento. É de Aracaju, do bairro Ponto Novo. 500 reais. 041443. Numeração da Ednalva Santos. De Paripiranga, Bahia. A Denivânia, da Regional Itapuranga, foi a pé quente. Aqui também tem o título 556103. Alô, Magno Gonçalves Santos? É de Riachão do Dantas e está faturando aí. Adquiriu na Regional Lagarto. 500 reais pra você, Magno. 024650. Tem um código aqui. Não deu pra entender muito bem, não. Mas, ó, todos os dados, depois de confirmados, estarão em nossas redes sociais. Saiu aí pra Regional Atalaia já aqui. 500 reais. Olha só também aqui, 518855. Alô, Ana Carolina? É de Nossa Senhora das Lourdes, né? É, Nossa Senhora das Lourdes. Isso mesmo. Adquiriu com o Chico aí na Regional Aqui da Ban. Eu já anuncio aqui o 046411 Manuela Lima dos Santos, aqui de Aracaju, bairro industrial. Adquiriu com o Everton da Regional Santos do Monjaque. Olha só, gente. Vamos aqui também o título 1, 2, 5, 3, 7, 1. Repetindo, 1, 2, 5, 3, 7, 1. Maria da Conceição é de Lagarto. Adquiriu na Panificadora Itapães Regional Lagarto. É comer um pãozinho. Aí aproveitou e adquiriu, viu? E abraçou a felicidade. 567006. Essa é a numeração da Geralda Aparecida Rodrigues. Mora na Barra de Coqueiros, mas veio aqui adquirir na Regional Ponto Novo. E levou 500 reais. E olha aqui, gente. O título é 16959 Márcia. Márcia de Japoatã adquiriu aí no posto de gasolina regional. O Bugio com Jorge Vieira. Bom demais. Tem mais um pra anunciar? Tem sim, ó. 549413 Marcos Fábio Souza. Doris é o município onde reside o Marcos. Adquiriu com o Jormando lá na Regional Capela. E aqui também, ó. 627300 Iradisson Ferreira. É de Neópolis. Adquiriu aí na Regional Propriá. 161107. Numeração do Júlio César Santana Santos. Lado povoado Mangabeira. Adquiriu com Branca Pé Quente da Regional Itabaiana. E olha aqui também. 654-6302 Marcos César do Santos. É de Aracaju. Adquiriu com Alex Trindade aí. Regional Santos Dumont. 080503. Numeração aí. Sonora da Lucimeire Bispo Esteves. Moradora da Atalá em Aracaju. Adquiriu com Cris da Macaxeira. Lá da Regional Santos Dumont. Olha aí. E agora? 654442. Alô, Irani de Jesus Santos. É de Rosário do Catete. Alô, Rosário. O Regional é capela. Mandou bem. 500 reais pra você. Já tem aqui pra anunciar. 544089. Ayrton Passos Oliveira. De Malhador. Olha aí. Município Malhador. O Guigui foi o pé quente da Regional Laranjeira. Já aqui. É isso aí. E agora? Tem o título 105504. Alô, Mônica Oliveira Medeiros. É de Estância. Adquiriu com Janine. Regional Itaporanga. Bom demais. 533099. Alô, Luciano Rocha. Morador aí de Aracaju mesmo. Adquirindo a borracharia 3D Barra dos Coqueiros. Olha aí também. 048408. Maria Jair dos Santos. É de Capela. Regional Capela. Mandou bem 500 reais pra você. Que alegria anunciar, né? O nome de todos esses contemplados. Metade já chegamos, né? Teremos 100 contemplados. Só no Gira Sergipe. 50 já foram anunciados. E lembro já, já começamos a criar aquela expectativa bacana. Pois domingo que vem, Caju Cap não para. Mês da Independência. Vem contudo uma super premiação que vai cair o queixo de todo mundo. Então é isso, viu? E estaremos novamente um pouquinho mais cedo, claro, pra anunciar muito mais nomes. Então, ó, pode se preparando, porque são muitos prêmios especialmente pra você. Pode se preparar, pois nessa semana o Caju Cap vai fazer chover dinheiro. Tem 5 mil reais no primeiro prêmio. São 6 mil reais no segundo. 7 mil reais no terceiro. E no quarto prêmio serão 100 mil reais em dinheiro. Um montão de dinheiro pra você mudar de vida. E tem mais. No Gira Sergipe serão 100 prêmios de 500 reais. Colabore com o Gak em Sergipe e cumpre já o seu título. Ou sorteia mais cedo, 8h30 da manhã. O time todo reunido pra anunciar que domingo que vem a gente também não economizou na premiação, não, né? Menino! Serão muitos prêmios que você gostou da sua versão, personagem ali. Eu amei! Olha só, eu amei a notícia que a gente passou. Super premiação incrível, próximo domingo, hein? Menino, que isso! Isso! Todo mundo que me encontrava essa semana falou, já que eu não posso perder, porque essa semana está maravilhosa. Então, ó, repetindo aí pra vocês. Maravilhosa também no próximo domingo. No domingo que vem só de indim. A gente fala mais sobre isso daqui a pouco. Vamos nos concentrar por enquanto aqui. Mas a gente volta a falar do próximo domingo. E por falar em repeteco, né? A gente tá repetindo, ou melhor assim, tá ampliando as possibilidades de você mudar de vida. Então, sabe de onde são os contemplados do segundo prêmio do domingo passado? De onde? Aracaju e Lagarto, né? Olha! Motoronda que foi dividida aí pra Denilza Modesto, lá do interior, e o Antônio Carlos Pereira, aqui da capital. E eles falaram com a gente. Vamos ver. Bacana! E Lagarto, realmente é cidade pequente. Olha só a Denilza. Ela dividiu o segundo prêmio, uma Honda Pop zero quilômetro. Estou muito feliz, Rogério, de dividir esse prêmio com o meu colega. E principalmente ainda de ajudar as crianças do CAC. Valeu, Caju Cap! Gente, não desista, viu? Dos seus sonhos, que um dia vocês podem ganhar. Garantir o seu Caju Cap com o pato do jegue ruim da Regional Lagarto. Eu trabalho aqui na Praça da Caixa d'Água de segunda a sábado, de seis da manhã às duas da tarde na semana. E no sábado de seis da manhã às duas da tarde também. Aqui você pode fazer seu lanche e adquirir seu Caju Cap. Quem também dividiu foi o Antônio Carlos. Fiquei feliz, tive que dividir esse prêmio. Feliz é de sonho. E Deus me ajudou em muito. Valeu, Caju Cap! Muito obrigado, fico com Deus. Ele garantiu com a promotora Daiane, da Regional Santos Dumont. Eu vendo aqui no ponto do Santos Dumont, na Avenida Serafim Bonfim, todo sábado. Parabéns, contemplados! Todos vocês adquiriram o Caju Cap e contribuíram com as ações do GAC. Muito bom, né? Ai, que bacana! Tá aí, mais uma lagartense rindo à toa com o Caju Cap. Que lindo! Parabéns também pro Antônio Marcos aqui da Catau. Acreditou. Vocês dois mandaram bem demais. Parabéns, viu? Lembrando que vocês contribuíram também com as ações do GAC Sergipe. Isso é muito especial. É hora de quê? Acelerar! Hum! Hum! Eu desisti, você já viu que eu não faço hum, mas que todo mundo fala que eu não sei fazer barulho de moto. Vamos nessa, então. Hora do nosso segundo prêmio com o vinhetinho e tudo mais. Já fica na expectativa. Tá preparado? Então, solta a vinheta. Começou o segundo prêmio. Hum! No segundo prêmio de hoje tem uma moto Honda Pop. Uma moto Honda Pop agora, no segundo prêmio. Rose falou que ficou parecendo uma mobilete quando eu fiz isso. Poxa! Não, é diminuir o prêmio. Não, gente. É uma moto Honda Pop daquelas barras. Aumenta a cilindrada aí. É, é, é. Você sabe que aqui no Caju Cap é tudo pensando em você. Então, a moto é, claro, né? Muito desejada. Um dos prêmios mais desejados aqui, não é, Júnior? Com certeza. Lembra a todos que o nosso Caju Cap é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável. que é emitido pela Capemisa Capitalização S.A. E você, quando compra o seu título Caju Cap, está automaticamente apoiando e ajudando os trabalhos que são desenvolvidos lá pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Segipo e o GAC. Além, claro, de concorrer a prêmios incríveis toda semana. Próximo domingo, você já viu, né? Uma premiação também especialíssima. Demais. Já já a gente fala sobre isso. Demais, 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 viu? Ó, vou te falar uma coisa. Todo mundo já na expectativa. Tudo pronto para esse segundo prêmio. Valesca, Rose, por favor, vamos começar. Olha aí. Globo vai começar a pipocar. Começou a pipocar. Simbora, porque agora a gente vai chamar a primeira bolinha desse segundo prêmio valendo uma moto Honda Pop. Rose chamou, já veio 42 aí. 42. 42. Já foi com 42. 59. 59. Marcou 42, 59 e 50 agora. 50. Vai lá, 50. Foi no 50? 58. 58. Olha aí o 18. 18. 18. Que é 11. Número 11. Vai lá com o número 11. Número 11. Valendo 39 agora. 39. 39. Chegou com 35. 35. Marque aí o 35. E o número 3. Número 3. Número 3. Vamos que vamos. 54 agora. 5, 4. 54. 28. 28. Marque aí o 28. E o 56. 5, 6. 56. Vai lá que tem o número 4. Número 4. Número 4. Foi com o número 4. 23 agora. 23. Ai, ai, ai. 55. 55. Quem quer o 55 já vai comemorando. E o número 8 também. Número 8. Número 8. Número 8. 47. 47. Bete de folga. 26 agora a bolinha da vez. 26. 26. E o 36. Olha aí o 36. 36. Beijo, Bete. Ó, 40. 40. Marcou o 40. Tem 49 também. 49. 49. 32. 32. Marque aí o 32. Valendo uma moto Honda Pop. Número 9. Número 9. Número 9. E o número 5. Número 5. Já foi o número 5. 57. 5, 7. Olha aí o 57. Número 1. Número 1. Número 1. E número 41. 41. 41. Quem quer o 34? Já vai comemorando que saiu também, viu? Saiu aí o 34. E o número 60. 60. Saiu o número 60. Vamos também com 29. 29. 29. Já foi o número 20. Número 20. Quem quer o número 20? Vai marcando 33 também. 33. Olha aí o 33. Gente, 24. Marque aí o 24. 24. Alô, alô, já que 24, a última bolinha chamada por você, é o nosso segundo prêmio que está em andamento. Vale uma moto Honda Pop. Já temos 33 bolinhas chamadas. E olha, já aparece um título aqui com possibilidades de levar. Então, atenção, hein? Qualquer bolinha a partir de agora pode ser decisiva. Vale uma moto Honda Pop. Coração começa a acelerar. A moto começa a acelerar. E agora a bolinha de número 38. 38. E levou! O que, menino? O que é isso? Não teve demora, não ficou por um e ela veio em seguida. Foi esse. Esse pode dar o grito aí da independência financeira, porque eu vou te contar um, depois já chegou. Já veio logo em seguida, não quis demora não. Esse aí disse eu vou levar logo essa moto antes que alguém, antes que comece a aglomeração. Não pode aglomeração. Não pode aglomera, ele fez foi. Tá certo, tá certo. Seguindo aí o protocolo. Vamos aos dados dessa pessoa aí. O título é o de número 013772. É o Manuel Silvino de Souza Filho. Ele mora aqui mesmo em Aracaju. Adquiriu aí na Regional Santos Dumont. E, Manuel, ó. Você que seguiu o protocolo, não permitiu a aglomeração em torno de você. Levou uma moto Ronda Pop Zero. É, coisa boa. Mas, ó, você que está aí em casa, na expectativa, está marcando seu título, aí do nada aparece quem? Rogelinho. É, Rogério de Melo. Sabe com quanto? Com 500 reais. E aí, você sabe, esse quadro já é sucesso. É o Caju Cap na sua casa, né, Júlio? Sucesso demais. Mas semana passada, sabe onde ele foi? A gente vai saber agora, porque a gente fica sem saber, né? Ele foi até a terra dos caminhoneiros. A nossa querida cidade serrana de Itabaiana. Mas a gente fica na dúvida, né? Ele vai nos locais, mas será que tinha gente ligada? O espectador estava assistindo o Caju Cap na hora? É isso que a gente vai saber. Roda aí. Itabaiana, que acaba de completar 132 anos, é a cidade pé-quente do Caju Cap. E o quadro de grande sucesso da TV Sergipana, Caju Cap na sua casa, Chegou! E vamos ver se tem alguém assistindo ao vivo. Ou de casa. O primeiro endereço, não tinha ninguém. Ai, meu Deus do céu! Mas o Caju Cap não desiste. Vamos para o próximo. Vamos ver, vamos ver. Vem comigo. E também não tem ninguém. Essa semana não deu, né? Mas a próxima pode ser você. Muito bem, muito bem. Olha aí, você viu, né? O pessoal de Itabaiana, sabendo aí que o Rogelinho podia passar, mas perdeu a chance de levar. Logo, Itabaiana, você sabe que Itabaiana, a gente tem uma audiência incrível. Mas, ó, não foi dessa vez, né? E o Rogelinho está nesse momento circulando por algum lugar do estado, alguma cidade, com 500 reais, aí, ó, para você faturar, tá bom? Dindin no bolso, sem sorteio, chegou, confirmou que você está assistindo, você leva, então não deixa de conferir. Ele pode aparecer na sua casa, viu? É isso aí. A mãe disse, ô, meu Deus, queria tanto. Rogelinho na minha casa, falou, mãe, antes a senhora não queria, né? Que ele come muito, mas agora a senhora quer. Olha aí. Agora todo mundo quer a visita do Rogelinho. E agora todo mundo quer o quê? Mais 25 pessoas ganhando 500 reais no nosso GireCG. Então simbora, só se for agora. Vamos lá, para o nosso telão, anunciar mais 25 contemplados. Começa aqui anunciando 500 reais que vão aí para o número 556433. Walter de Souza Araújo, morador de Simão Dias, adquiriu na distribuidora WJ em Lagarto. E olha só aqui o título 043399. Marlon Gabriel Araújo, M9 vai ser representado aí. E, ó, é de Laranjeiras, adquiriu com a Amanda Regional Laranjeiras. Tem aqui já 591499 Janotor. Acho que é isso, né? Janotor. Rosário do Catete, adquiriu na Regional Bugil do Jorge Beira, no G Barbosa Bugil. E aqui também, ó, 05-3456, alô, Net Menezes. É de Santa Rosa de Lima, adquiriu com Vanessa, aí no posto Petrox, Regional Socorro 2. 605923 Everaldo Luzia, ou Everaldo Luzia, né? Itaporanga é o município e a Regional onde ele foi contemplado com 500 reais. E aqui tem o título 510734. Hélio dos Santos é do Getúlio Vargas, em Aracaju, adquiriu com a Inês, Regional São José. Tem um daqui da Regional São José também pra eu anunciar, olha só, 050998, a Yanka Fernandes da Silva, moradora aqui de Aracaju, levou 500 reais, já que. E agora, quem será? Olha só o título, 690762, alô, José Piedade Salgado. É, adquiriu aí, Regional Itaporanga, com Raimundo. Muito bom. Já tenho aqui na tela 570698, Mariane Camille Lobão, adquiriu na Banca da Sereia, ela mora na Barra dos Coqueiros, mas a Regional Contemplada foi Siqueira Campos. E agora, gente, olha o título, 009646, Luciano Santos de Freitas, é daqui pertinho, bairro industrial Aracaju, Regional Própria. 180242, Jackson Bernardo dos Santos, ele mora em Lagarto, adquiriu com o Alex, no ponto da Rua Tobias Barreto, provavelmente aqui, ou lá mesmo, na Regional Lagarto. Olha só, e aqui, gente, 011955, Robson Alex, é do Marcos Freire 2, Regional e Socorro 1, adquiriu na Panificação São Francisco, comendo o povo, foi comer um pãozinho, viu, pra quando... Esse pão vem sempre recheado, né? 092112, numeração do Fábio Menezes Santos, mora em Malhada dos Bois, adquiriu com Gicélia, da Regional Neópolis. E agora, 000720, Wesley Freitas Santos, é de Santa Rosa, chaveirinho, foi aí, né, o pé quente, Regional Laranjeira. Bom demais, o 93647, José Hernande da Cruz, mora aqui no São Conrado, em Aracaju, a Isaías, eu acho que é isso, é o pé quente da Regional, ponto novo. E agora, e agora, 052426, Davi Luiz Santos, é menor, aí vai ser representado, é da cidade onde? Itabai, eu não falei que lá, o pessoal gosta? Ó, o posto de gasolina aí, né, foi onde, foi adquirido o título Davi, Regional Bugio, com Jorge Vieira. Já anunciou aqui, 163321, numeração do José Jairo da Silva, mora no bairro industrial, e adquiriu com, Alain, acho que é isso, Regional Socorro 2. E agora, 590408, Rivaldo Ferreira, é do Jardim Centenário, adquiriu com Cíntia da Santa Glade, Regional Bugio, aí, olha só. Tenho aqui, 164277, Ademir, Aldemir, melhor dizendo, mora no Parque dos Faróis, em Socorro, adquiriu com, mariapresentes, ponto credenciado, Cajucap, lá da Regional Socorro 2. E o título, 663698, Luana Alves dos Santos, é do Guajará, Regional Socorro 2, aí, adquiriu na Mecearia Itabaiana. O 99382, essa é a numeração do Everaldo, ah, não deu pra entender o final, Everaldo mora no Marivan, adquiriu no JR Diego, acho que é isso, Diego Moraes, JR Moraes, Orlando Dantas, é a Regional, 500 reais, válidos, parabéns. Olha só, 601, 605, esse é o título do Hélio, Hélio, famoso Hélio, lá de Estância, adquiriu com, Jaque Santos, Regional, Estância. Já que não será, meu amor, aí você sabe que é pé quente. O 02152, numeração do José Vicente Ferreira, aqui de Poço Verde, a Galega Pé Quente, da Regional Estância, parabéns. Olha aí, também tem o Gira Sergipe, com 664751, Alisson Nascimento Lima, do 18 do Forte, adquiriu aqui com a Carina Viana, Regional Santos, Tomor. 016090, a Ilson de Gararu, a Amanda foi a pé quente da Regional Glória. Fechamos, então, mais uma sequência de 25 contemplados do Gira Sergipe. Como é bom anunciar aí, viu, esses nomes incríveis. E, ó, Caju Capo foi até, sabe onde, o bairro Santa Maria, encontrar o contemplado do terceiro prêmio da semana passada, né, Júnior? Isso mesmo. E quem estava lá, ele, o José Cícero, aqui de Aracaju, que comprou com a Mônica, pé quente da Regional Orlando Dantas. Ela é mesmo pé quente, está lá de segunda a segunda, pronta para atender você. Vamos lá, roda! Gente, olha só, o Caju Capo chegou aqui no bairro Santa Maria, no loteamento Paraíso do Sul. Viemos aqui até a casa do Seu José. Olá, gente! Olá, gente! Olá, gente! Pessoal aqui recebendo o Caju Capo de braços abertos. O Seu José já está aqui na porta. E é claro que a gente mantém esse distanciamento social por conta da pandemia, mas ele vai falar se ficou contente. Nessa academia de lutar, a pessoa trabalhando, lutando e é difícil as coisas. É, quem é isso que vem lutando, tem a fé e vai em frente. E um dia vai chegar. Fico feliz que ajudei as criancinhas do Gato. Valeu, Caju Capo! E a promotora pé quente foi a Mônica, que faz parte da Regional Orlando Dantas. Eu estou aqui de segunda a segunda, sendo que de segunda a sábado, das sete e meia da manhã até as seis da noite e no domingo de nove ao meio-dia. Estou esperando vocês aqui, viu? Avenida Jaci Cavalho Gomes, número 294. Venham para a loja! Muito legal, né? Nossos promotores são as melhores pessoas. Tá fora! Já fez, ó, já fez ali, já divulgou, vem pra cá, tá certa. Ó, parabéns aí pra você, né? Terceiro prêmio, muito bacana, inclusive tem gente que vai faturar o terceiro prêmio que estava esperando, já pode se animando. Pode se animar que tá na hora. Roda a vinheta, terceiro prêmio começando agora. No terceiro prêmio de hoje tem um Mobi Ease, um Mobi Ease agora no terceiro prêmio. Hora do terceiro prêmio Mobi Ease. Zerinho, zerinho, zerinho. Minha, esse carro combina tanto comigo, amigo. Esse carrão combina com todo mundo que tá na vontade, né? Até a gente, a gente fica aqui só na vontade. Mas você de casa, além da vontade, você também tem o poder da ação, você adquiriu o seu CajuCab, auxiliou o GAC em Sergipe e agora, além da sua vontade, graças à sua ação durante a semana, você tá aí com a possibilidade de levar esse carrão pra casa. Bom demais, né não? Vamos torcer, né? Vamos acreditar. Quero ver você aí feliz da vida, abraçando aí o seu carro novo, balançando as chaves do seu Mobi Ease, que é o nosso terceiro prêmio deste domingão. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Florzinha lá de Malhador, o Ramon lá da Cresce Nova também em Malhador, todo mundo assistindo a gente, Capital Interior, audiência em peso. Liga, por favor, Rose, a nossa sorteadora, hora de começar o nosso terceiro prêmio com o auxílio luxuoso da minha querida Valesca Melo. Vamos sortear, então, um Fiat Mobi Ease zero quilômetro, chama a primeira bolinha, Valesca. Você aí de casa marca comigo a bolinha de número quatro, quatro, quatro subiu, saiu valendo quatro. Marque comigo o número onze, número onze, número onze. Ótimo domingo aí pra Aline, Andrade, Yasmin, Lucivânia, Felipe, Raymond e a turma do Instagram. Quatro, nove, quatro, nove, quatro, onze, quatro, nove, quatro, onze, quatro, nove, já chamei esses números e chamo agora cinquenta e seis, cinquenta e seis, zero, quatro, onze, quatro, nove, cinco, meia e agora cinquenta e cinco, cinquenta e cinco, cinquenta e cinco. Bolinha que subiu e a gente anuncia pra você marcar trinta e dois, trinta e dois, trinta e dois, já marcou? Marque também trinta e quatro, trinta e quatro. Vamos lá, marcando trinta e quatro e agora quarenta e oito, quarenta e oito, quarenta e oito. Tô na torcida por você, acredite, cinquenta e dois, cinquenta e dois, vale um Fiat Mobi Easy, zero quilômetro. Saiu agora número vinte, número vinte, bolinha de número vinte, tô torcendo contigo, vamos nessa, acredita, trinta e três, trinta e três, sobe a bolinha de número trinta e três, sobe também a trinta e cinco, trinta e cinco, trinta e cinco. Vem bolinha, vem bolinha, chama que ela vem, cinquenta e oito, subiu, saiu, tá valendo cinquenta e oito, cinquenta e oito, e agora, trinta e seis, trinta e seis, trinta e seis, vamos lá, acreditando, marcando, cinquenta e quatro, cinquenta e quatro, sobe também a bolinha de número cinquenta e um, cinquenta e um, cinquenta e um, subiu, sobe também a de número quinze, quinze, marque aí, quinze, quinze, vamos marcando, acreditando, vinte e quatro agora, vinte e quatro, vinte e quatro, tem bolinha para marcar, tem bolinha para chamar, tem sim, depois da vinte e quatro, vinte e três, vinte e três, é a bolinha da vez, vinte e três, vinte e quatro, quinze, cinquenta e um, cinquenta e quatro, chama agora, cinquenta e três, cinquenta e três, cinquenta e três, subiu, saiu, e agora temos vinte e dois, vinte e dois, vale um Fiat Mobi, e zero quilômetro, marca comigo, cinquenta, 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 aguenta aí, que tem mais bolinha, saindo do globo, vinte e sete, vinte e sete, vinte e sete, subiu, saiu, vinte e sete, saiu também, a número quarenta e dois, quarenta e dois, quarenta e dois, quarenta e dois, seis, seis, é a bolinha da vez, seis, meia dúzia, seis, quarenta e seis, quarenta e seis, chama-me as bolinhas aí, Bessiane, então, ó, vou chamar, ouço para que você tenha aí, o número trinta e oito, trinta e oito, trinta e oito, valeu para você, ótimo, então, segue marcando o número sessenta, 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 aí vai marcando, sessenta, aí vai marcando, vinte e oito agora, vinte e oito agora, vinte e oito, subiu, saiu, valendo, vinte e oito, sobe também a bolinha de número quarenta, quarenta, é o nosso terceiro prêmio em andamento, vale um Fiat Mobi Isis zero, número cinco, marque aí, número cinco, 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 saiu bolinha de número cinco, e atenção, bolinha de número três, três, três é a bolinha da vez, três, sobe também a bolinha de número trinta, 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 marcou, trinta, ótimo, marque também, vinte e um, vinte e um, auxilie as ações do GAC em Sergipe, adquirindo o seu Caju Capi, olha aí, vinte e um, foi a última bolinha chamada, no total de trinta e quatro bolas, que já saíram, e já tem dois títulos na expectativa, afinal, esse prêmio está desejado, é um Fiat Mobi Isis, maravilhoso, quem será que vai levar, vamos acompanhando, ninguém sabe, mas a gente está torcendo muito por você aí, em todo o estado, acreditou, e pode levar um Fiat Mobi Isis a qualquer momento, o dezenove, decide já que saiu dezenove, 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 continuam na expectativa, chama, 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 chama mais uma bolinha, então Valesca, para a gente anunciar, e eu chamo aqui, trinta e sete, trinta e sete, decide, decidiu aumentar a fila, agora são seis títulos na expectativa aí, por esse Fiat Mobi, um carrão, terceiro prêmio em andamento, que pode sair a qualquer instante, bolinha, saiu número 10, número 10, decidiu o número 10, não, me fala aí, não decidiu, só aumentou a fila, dezoito títulos na expectativa, está emocionante, está disputado, cada bolinha vale um carro zero, saiu a bolinha de número trinta e um, trinta e um, 41 títulos na expectativa, que isso, quanta gente na torcida, muita gente na torcida, será que vai dividir, será que vai levar sozinho, cada bolinha pode trazer essa resposta, será que agora, 43, decide, 43, 43, e decidiu, que isso, 43, você decidiu, olha só, e estava disputado, estava muito disputado, levou sozinho, é isso mesmo? Menino, sozinho, vou te contar agora, todas as informações, independência mesmo, olha aí, o título, é 048300, Camila, Someli, Silva Araújo, a vovó Luciene, olha aí, está vendo, e adquiriu com a Madalena Regional Capela, parabéns, Camila, levando, que isso? Vou te falar um negócio, a turma levou a sério, um negócio de especial da independência, foi, todo mundo quer ser independente, é isso mesmo, gente, ninguém quis dividir nada, 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 até agora, ninguém quis dividir, ó, mas deixa eu falar com vocês, reforçar aqui, atenção, o Caju Cap informa, que nossa equipe, ela entra em contato, com os contemplados, apenas, em números oficiais, tá bom? Todo o processo, é realizado exclusivamente, na sede do Caju Cap, então, se você for contemplado, você vai receber a ligação, aí, claro, oficial, do Caju Cap, não é isso, Júnior? Caso você receba uma ligação, que você aí, não tem muita, certeza, será que estão me enganando, será mesmo? Pode você não ter assistido, no domingo, e alguém liga, ó, você foi contemplado, para confirmar isso daí, para você ficar tranquilo, e seguro, liga para o nosso número oficial, que vai aparecer na tela agora, 30225729, é o número da sede, lá, nossa equipe de atendimento, vai te informar, ó, por favor, estou aqui, falando, vamos lá, do interior do estado, eu queria saber, se eu fui contemplado, Caju Cap, aí vai, procurar na listagem, o teu nome direitinho, e vai te informar, tá bom? Não cai em conversa, principalmente, se alguém falar assim, ó, você vai ter que mandar um dinheirinho, um número de conta, você está sendo contemplado, você vai receber, isso que eu falo, né? E gente, nas redes sociais do Caju Cap, também tem sempre o nome, e as informações aí, dos contemplados, então, qualquer informação, perdeu o Caju Cap, quer dar uma olhadinha, olha nas redes sociais, lá, que tem as informações, que você precisa, não é isso? com certeza, e tem uma outra coisa, que você, ela, eu, todo mundo precisa, que é, din din no bolso. Ah menino, se é, né meu amor? Então é o seguinte, próximo domingo, tem premiação maravilhosa, chegando por aí, né Júnior? O Caju Cap domingo que vem, tem uma previsão do tempo, vai fazer chover dinheiro, viu? E vai chover mais cedo, vai começar a partir das oito e meia da manhã, olha o que é que vem no próximo domingo. Pode se preparar, pois nessa semana, o Caju Cap vai fazer chover dinheiro. Tem cinco mil reais no primeiro prêmio, são seis mil reais no segundo, sete mil reais no terceiro, e no quarto prêmio, serão cem mil reais em dinheiro, um montão de dinheiro, para você mudar de vida, e tem mais. No Gira Sergipe serão cem brilhas de quinhentos reais. Colabore com Gak Sergipe, e cumpre já o seu título. O sorteio é mais cedo, oito e meia da manhã. Caju Cap salvando vidas e realizando sonhos. Olha, ficou bonitinho. Essa chuva de dinheiro, eu vou para a rua até sem guarda-chuva. Eu também, eu vou de qualquer jeito, é que eu vou. Pois é, domingo que vem, só de em dia em todos os prêmios, aí adquira o seu pelo aplicativo, no ponto de venda, com o seu pé quente aí do bairro, enfim, não pode ficar de fora, tá bom? É isso aí, você que está aí na expectativa, já imaginou mudar de vida com o Caju Cap, então adquira, tá? E chegou a hora da gente fechar o timaço de contemplados, né, Júnior? Já anunciamos a semana inteira, cem contemplados sairão nesse domingão, com quinhentos reais no bolso, só faltam mais vinte e cinco, setenta e cinco pessoas já levaram. Vamos lá para o mais vinte e cinco. O que é? Vamos fechar esse time de cem contemplados no nosso Gira Sergipe, minha gente, um domingão mais feliz é o domingão com o Caju Cap. Girando e anuncia para a gente, girando, 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 572559, alô Manu, ó, a Manu, aí ela é Manu dos Santos, de Capela, adquiriu no VIP Shop, em Regional Centro, parabéns. Parabéns, tem aqui, ó, 661295, Willem Santos Souza, Itabaiana, mercearia do Didi, foi o ponto pé quente lá na Regional Itabaiana. Ó, deixa eu te contar aqui, o título é 105340 e a Luziane Freitas de Araújo, do Centro de Pirambu, ela faturou, adquiriu com o Gal, aí Regional Itaporanga. 637665, José Dagostamento, Dagastamento, bom, a Axel Roses, olha aí, nome de artista, foi pé quente aí da Regional Santos Dumont. Menino, só tem artista aqui, viu, ó, 173457, Jairton Nascimento, adquiriu aí, Regional É Glória, com a caravana, olha, que bacana. Feira Nova é a cidade, eu tava tentando identificar aqui. O município agora saiu. É, Feira Nova. Eu tenho aqui o mais fácil de ler, que é Pirambua, e lá mora a Terezinha da Conceição, numeração do título é 614656, e ela leva 500 reais, o Vitor foi o pé quente da Regional Barra dos Coqueiros. E aqui também o título é o 537331, e quem está levando é a Maria Eide Coelho, aqui do bairro Luzia, adquiriu com o Gênero no supermercado Mercantil, olha aí que faz as comprinhas, hein? Se deu bem, hein, Maria? Parabéns, 634012, numeração da Emily Sofia, a bairro Soledade, eu acho, adquiriu com o Cristóvão, da Regional Ponto Novo. Ashley, né? Ashley, é isso. Isso, Ashley. É nome gringo, né? É Ashley, tá vendo? Olha aí, ó, 040679, Maria Helena, é da cidade de Buquim, adquiriu aí com o Claudio Sonfantin, o nosso... O famoso... Regional Itaporanga, abraço aí, querido. Tenho aqui, já no 85º contemplado dos 100 que sairão no nosso Gênero Sergipe, 119799, Ani Sofia, moradora do Novo Paraíso, em Aracaju, e adquiriu da Regional Socorro 2. Aqui é o 559109, é a Amélia Lemos Cabral, aí do bairro Aruana, em Aracaju, adquiriu com o Manu, no G Barbosa, e Persu. Parabéns, já anunciou aqui, 118845, Karine Cruz Santos, de Pacatuba, adquiriu com o Jaine, da Regional Neópolis. E aqui tem, ó, o título é o 546680, e é o Reynan Carvalho Oliveira, da Cidade de Estância, adquiriu com Eliane, Regional Estância. Já anuncio também, mais um contemplado do Gira, 685103, de Valdo da Silva, de São Domingos, e ele adquiriu com o Cláudio Fotografias, da Regional Itabaiana. E aqui, o título é o 019368, olha só a letrinha, adorei, gente. Luiz Joaquim Santos, de Pirambu, adquiriu com o Vitor, Regional Barra dos Coqueiros. 658171, essa é a numeração que aparece pra mim aqui, da Josefa Leonor, de pouquinho. Olha aí, mais um do Crow, Claudson Fantin, pequente da Regional Itaporanga. Aqui também tem, 125541, e é o Paulo Alves, é de Lagarto. Olha só, Regional Lagarto, bairro Horta, parabéns. Parabéns, já anuncio, 679292, Manoel Barbosa, é o nome dele lá de Monte Alegre, adquiriu com a Tereza, pé quente da Regional Canindé. E agora, 077178, Isaías José da Silva, olha, Malhador, é a cidade, e J. Carlos aí, foi pé quente, Regional Laranjeiras, parabéns. Já tenho aqui mais um contemplado da Barra dos Coqueiros, é Rudi Miller, Nogueira Batista, número do título é 533500, leva R$ 500,00 lá da Regional Barra dos Coqueiros. E olha só aqui, 060823, Angelina Inácio dos Santos, é de Sacu Varas, em Neópolis, adquiriu aí comigo. Já anuncio também aqui, 139759, Marinalva, não deu para entender a outra parte ali, Marinalva, deu para entender bem, Regional Capela, ela adquiriu e levou R$ 500,00. E agora aqui, 593105, Edila Santana, é aí de Maruim, muito bem, adquiriu com a Amanda no G Barbosa. Regional Socorro 2, parabéns. O penúltimo contemplado do Gira Sergipe de hoje, 1-2-0-1-7-9, é o G, ou a G, não sei, né? G, simplesmente, lá de Itabaiana, levou R$ 500,00. Vamos fechar o centésimo já aqui. Vamos lá, você viu que Itabaiana também hoje, né? Presença garantida. Só não quiseram o Rogério, que ele come muito, amigo, a história é essa. Ó, agora, vamos fechar esse time do Gira Sergipe, 619525, Alô, Isabela Vitória Santos Maia, é da Regional Socorro 2, fechou esse time de contemplados. Que que é isso? Parabéns, viu? Afinal, 100, são 100 pessoas, ou na verdade é, são 100 famílias contempladas, né? 100 famílias contempladas, com certeza. Cada prêmio, cada prêmio que chega aí, auxilia não só o contemplado, mas aqueles que fazem parte do seu convívio, sem dúvida alguma. Semana que vem tem muito mais, no nosso Gira Sergipe! Beleza, beleza? Vamos que vamos. E ó, a gente não sabe, né? Não é possível saber pra onde vai os prêmios antes deles acontecerem, mas, depois que eles acontecem, a gente fica sabendo. É isso aí. E pra onde foi o da Quarta? O Quarto Prêmio da semana passada. Menino, eu vou te falar, foi lá pra cidade de Lagarto. Terra do nosso querido Rogério. É, a terra do Rogerinho, é pé quente. E quem tá faturando? Quem é que tá faturando? Agora eu deixo pra você contar. O nome dele, do Felizardo, é o Rafael Cirilo. Cirilo. Ele acreditou, levou pra casa, simplesmente, 50 mil reais. Olha só. Ai, 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 que premiação maravilhosa. Quem ficou feliz também foi o promotor pé quente, o Martins, que já é figurinha carimbada no Quarto Prêmio, viu? Os dois conversaram com a nossa equipe, com o Rogério, e a gente vê agora. Vamos ver. Lagarto, cidade pé quente do Caju Cap. Aqui mora o contemplado do Quarto Prêmio. O Rafael Cirilo dos Santos, olha ele na foto. O promotor pé quente foi o Martins, da Regional Lagarto. Vem aqui adquirir seu Caju Cap, não importa a bebida Martins. Aqui é pé quente. A gente já fez dois Quarto Prêmio. Faça você também como o Rafael Cirilo e entre para o time dos contemplados do Quarto Prêmio. Eu tenho certeza que o próximo pode ser você. Caju Cap, salvando vidas, realizando sonhos. Parabéns, olha aí, que bacana. O Rafael, né? O Rafael ficou feliz da vida, tá ansioso já para usar aí o seu Dindim, com certeza. E é ansioso também para o Quarto Prêmio de hoje, que quem sabe ele tá na concorrência aí também, né? É, né? Quem sabe. Então, ó, chegou a hora de você proclamar a sua independência com o Caju Cap. Já imaginou? Tenho certeza que durante a semana você ficou imaginando aí soltar seu grito de independência dizendo eu sou o ganhador, Caju Cap. Então, vamos lá. Tá tudo pronto. Tá todo mundo querendo fazer esse grito. Ó, chegou a hora. Vamos lá, porque é o nosso Quarto Prêmio. Na tela. No Quarto Prêmio de hoje tem uma Ford Ranger. Uma Ford Ranger. Agora no Quarto Prêmio. Olha, olha, olha. Gente, ó, lembrando pra vocês aí que premiação maravilhosa. Uma Ford Ranger. Quarto Prêmio. Todo mundo sonhando com esse prêmio aí a semana inteira. e eu aproveito também pra reforçar vocês que nós estamos aqui realizando esses sorteios e o Caju Cap é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável emitido aí pela Capemisa Capitalização S.A. E aí, quando você compra o seu título Caju Cap, você está automaticamente apoiando e ajudando os trabalhos que são desenvolvidos pelo grupo de apoio à criança com câncer do estado de Segipte, tá? Além de concorrer a prêmios incríveis. Então, a todos vocês, ó, mandar um abraço aí pro querido Bruno que me acompanha sempre aí, né? Bruno, ó, força, guerreiro! Tudo de bom pra todos vocês que estão sempre nos acompanhando. Vocês são muito especiais. A Denivania também aí tá pedindo, ó, mandar um beijão para Ipiranga, turma, né? Ligada também. Tudo pronto por aqui. A Ford Ranger já está sendo, né, preparada pra sair pra sua casa. Por favor, meninas, liga a sorteadora pra gente ligar a emoção. E tá chegando a hora. Tá chegando a hora desse quarto prêmio dessa Ford ser sua. Tá pipocando. Tá pipocando. Chama a primeira bolinha, por favor. Olha só que a gente vai mandar muito bem. Vamos na torcida aí, você de todo o estado. Mandar um abração aqui pra turma que tá no Instagram enquanto não começa aqui. Oi. Tremozinho, Dona Nelma aí, todo mundo junto, Maria Sônia e família, Bedega. Vamos nessa! Olha aí, vamos nessa! Simbora que 18 saiu! 18, começa bem com 18. Depois do 18, 27. 27. Marcou 18, marca aí um X no 27. Número 5 também, número 5. Número 5 já foi, número 8 agora, número 8, número 8. Ai, ai, a expectativa, olha o 25, minha gente, 25, 25. Foi com 25, 52, marque 52. olha, 52, já foi 26 agora, 26, 26. Marque também o 26 e 46, 4, meia, 46. 19, 19, marque 19, marque, marque, marque. 19 já foi, 22, agora o 22. 22, 22, número 9, número 9, número 9, número 9, no painel 16 agora, 16. Vai lá, 16, número 14, 14, 14, Rose, 14. e agora, número 10, número 10, número 10, número 10, vai marcando aí, número 10, porque o 21 chegou, viu, 21 chegou, 21, tá lá no painel, e o 7 saiu agora, número 7, número 7, vai marcando o número 7, que o número 3 também chegou, número 3, olha aí, o número 3, número 6, meia dúzia, número 6, número 6, vamos que tem o 31, minha gente, o número 31, olha aí, muita gente na expectativa, número 1 agora, número 1, número 1, primeiro número lá do painel, já está chegando lá no painel, e o número 4 agora, número 4, vai marcando, número 4, já foi, 54 agora, 54, 5, 4, 5, 4, 4, 3 agora, 43, 43, marque 43, e o 29, 29, 29, marcou? Tem o 50 também, número 50, vai 50, vai lá, número 50 já foi, número 12 agora, número 12, número 12, Rose, olha aí, o 51, 51, 51, Valesquinha, vai lá colocar, olha só, número 42, 42, 42, 42, e 45, 45, 45, 45, 45, número 17, 17, e olha, a Valesca já volta para pegar, porque é 30, atenção, atenção, já que, atenção aí, o 17, última bolinha chamada por você, foram 30 bolas já chamadas, vale uma Ford Ranger, é o nosso quarto prêmio, última bolinha chamada por você foi 17, já colocou aí, um título com possibilidade de levar, e olha só, será que agora, vai mudar, vai chegar mais gente, ou ele fica sozinho ainda, esse título, porque é o 34, que aparece agora, 34, não, não decidiu, ninguém encostou, e a gente ainda aguarda, chama mais uma bolinha, Rose, olha aí, olha aí, olha aí, será que agora, já vai aumentar, ou vai permanecer, ou vai decidir, 23, é a bolinha da vez, 23, temos agora, uma disputa, são três títulos, com possibilidades, de levar o nosso quarto prêmio, uma Ford Ranger, 32 bolinhas chamadas, nada decidido ainda, será que agora, será que decide, e o número, 57, 57, 4 títulos na disputa, pode chamar mais uma bolinha, Rose, olha aí, gente, 35, chegando, 35, permanecem, 4 títulos, com possibilidades, nenhum deles, ainda levou a Ford Ranger, nada decidido, então vamos, para mais uma bolinha chamada, gente, essa Ford Ranger, está muito, muito desejada, será que decide, agora com 58, 58, agora, já são nove, títulos, com possibilidades, de levar, a gente aguarda, mais uma bolinha, ser chamada, eu já abraço, aqui a Carla, Camila, Stephanie, Vânia, Yolanda e Kátia, que deixaram, recadinhos, aqui no Instagram, do nosso Caju Cap, oficial, e olha só, olha só, gente, será que decide, agora, com 33, 33, Aumenta a disputa, 14 títulos, com possibilidade, de levar a Ford Ranger, zero, chama mais uma bolinha, Rose, olha só, minha gente, para, Yana Carla, Eloy, Adelma Everaldo, e Maria, também, que estão no Insta, do Caju Cap, bolinha número 11, número 11, marquem aí, bolinha de número 11, e decidiu, ó, quando você grita assim, aquele grito da independência, e ó, a gente falou que ninguém queria dividir, mas o quarto prêmio dividiu, viu, dividiu, querer, 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 eles não queriam, mas assim, tá de bom tamanho, porque o prêmio é maravilhoso, tá ótimo, o prêmio dividido é felicidade multiplicada, e a gente vai ver isso agora, os nossos contemplados, estão aqui na tela, título de número 06-8706, pertencente a Antônio Ivo Serqueira Santana, mora no bairro Jardins, aqui na capital, provavelmente, regional Atalaia, foi onde ele adquiriu, e vai dividir essa Ford Ranger, zero quilômetro, com a Jéssica Carla, moradora também de Aracaju, bairro Getimana, o título é o de número 08-0548, tá, adquiriu com a Jan... 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 Janine Mota, Regional Santos do Mó, a Pequete foi a Jamile, então aí, ó, temos dois contemplados, bom demais, viu, você vê que a, a fila tava grande, podiam ser mais contemplados, então, ó, comemorem, porque eu vou te falar, um prêmio como esse, ô gente, vai chegar numa boa hora, pra qualquer um, né? É independência, como a gente vem falando, super prêmio no quarto prêmio de hoje, mas o domingo que vem, vem com tudo, recheado de prêmios incríveis, pra cair o queixo da galera, viu? É isso mesmo, nós estaremos aí um pouco mais cedo, às 8h30, por quê, gente? Porque são muitos prêmios, tudo isso pra você, dá uma olhada. Pode se preparar, pois nessa semana, o Caju Cap vai fazer chover dinheiro. Tem 5 mil reais no primeiro prêmio. São 6 mil reais no segundo, 7 mil reais no terceiro. E no quarto prêmio, serão 100 mil reais em dinheiro. Um montão de dinheiro pra você mudar de vida. E tem mais. No Gira Sergipe, serão 100 prêmios de 500 reais. Colabore com o Gak em Sergipe, e cumpre já o seu título. O sorteio é mais cedo, 8h30 da manhã. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. 100 mil reais só no quarto prêmio. Gente, que isso? O que você faria com 100 mil reais? Menino, tanta coisa, que eu não sei nem como começar. Não dá nem pra pensar no começo. Mas já pode pensar. Não dá nem pra começar agora, gente. Mas vai pensando aí, pois é domingo que vem, né? Você viu. Muitos prêmios, todos em dinheiro, no nosso super domingão da semana que vem, que vai chover dinheiro pra todo mundo aí. Então acredita nisso, adquira o seu Caju Cap, e claro, quando você adquire, quando você tá pensando nessa possibilidade de mudar de vida, uma coisa é certa. Naquele momento que você faz a sua compra do seu título, já automaticamente você tá auxiliando o Gak Sergipe. É verdade, que é um trabalho tão sério, né? O Gak é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. E nós estamos aí no setembro, né? O mês da conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. E pra se ter ideia, no Brasil, a doença já representa aí a primeira causa de morte por doença. Cerca de 8% do total, entre crianças e adolescentes, de 1 a 19 anos. Pois é. E aí, a campanha Setembro Dourado tem essa super importância de reforçar a necessidade do diagnóstico precoce, né? Divulgando amplamente aí sinais e sintomas mais comuns da suspeita da doença pra que as pessoas conheçam um pouco mais. E pra falar um pouco ainda sobre isso, sobre essa campanha que começou com a chegada do Setembro Dourado, a gente vai conversar aqui com a gerente geral do Gak, Ula Ribeiro. É isso aí, ó. Nós vamos conversar. Ela está, né, aqui através de videochamada. Estamos ao vivo, Ula. Muito bom dia pra você. Bom dia, Jaque. Bom dia, Júnior. E todos os telespectadores do CajuCAP. É, pra gente começar, né, nós temos uma parceria aí, através do CajuCAP, né, que tem contribuído com as ações que são desenvolvidas pro Gak, que desenvolve um trabalho muito relevante aí pra crianças e adolescentes. Esse mês, a gente deve, né, chamar a atenção aí dos papais e das mamães pra que fiquem mais atentos aos sinais. Vocês que sempre estão presentes, né, aí na vida dessas famílias que chegam, quais são os primeiros sinais que devem ser observados? Então, Jaque, o Setembro é o mês, né, como você falou, de conscientização para os pais, é o alerta pra toda a sociedade civil, pra gente ter aquele olhazinho, né, delicado, aquele olha persistente, assim, para os principais sintomas e sinais de qualquer câncer infantil juvenil. E o alerta que a gente faz é que os principais sinais e sintomas de qualquer câncer infantil juvenil, eles são semelhantes, claro, a qualquer doença infantil. E esse, o que a gente chama aqui, esse alerta, por quê? Pela persistência, né, então, sinais como dores de cabeça, persistente, vômito em jato, aquelas dorezinhas na barriga que são persistentes, manchinhas vermelhas na pele também. Então, esses principais sintomas, febre constante, né, é persistente, então, esses principais sintomas já é um sinal de alerta quando já são descartados aí a qualquer doença, né, que é comum na infância. Então, é medicou, persistiu, procura uma unidade de saúde, procura o pediatra para poder investigar melhor por que que esses sinais e sintomas, eles ainda persistem. E aí pode ser um alertazinho, né, para uma suspeita em CA, uma suspeita em câncer. Tá, você já falou, então, que a recomendação, uma vez persistidos os sintomas, eles não cessam, né, então, a recomendação já é procurar um profissional da área médica. E lá no GAC, o trabalho que é realizado por vocês, uma vez o diagnóstico sendo confirmado, aí o público procura o GAC, é assim que funciona, né? Isso, Júnior. Lá nós temos o programa que é o GAC Saúde, e o programa, ele consiste também no projeto Estrela Guia, que é um projeto de diagnóstico precoce. Esse projeto, ele vem salvando vidas, porque as demandas que chegam para a gente para a realização de exames de imagem, realização de exames laboratoriais, vem tendo a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce, aí a gente já encaminhar aquela criança que veio com suspeita, fechamos o diagnóstico, encaminhar já para o centro de oncologia para tratamento. Então, a mãe, a família, a unidade básica, suspeitor, então pode estar encaminhando essa criança para o programa do GAC, GAC Saúde, e aí a gente faz o acolhimento da criança, encaminha para os exames, fechou o câncer, ela é encaminhada pelo próprio GAC para o centro de oncologia, para o protocolo de tratamento, junto ao pediatra oncológico. Caso não seja fechado o câncer, o GAC faz todo o acompanhamento junto à unidade de saúde do município, daquela criança, e até mesmo encaminhando para tratamentos especializados, caso seja, por exemplo, uma doença rara. Então, o programa completo, temos uma equipe multidisciplinar, e nesses anos que o Caju Cap vem abraçando o GAC, que você vem contribuindo, adquirindo o título, a gente vem ajudando a salvar muitas vidas. Então, já são mais de 30 crianças que passaram pelo programa, crianças que já tiveram diagnóstico confirmado de câncer, e precocemente entraram no tratamento, e a gente vem ajudando aí a salvar muitas vidas. Então, é um programa fantástico que conta com o aporte do Caju Cap. Isso é importantíssimo a gente reforçar, porque quem acompanha de perto, como a gente, o trabalho do GAC, vê a seriedade do trabalho que vocês desenvolvem, o acolhimento não só às crianças e adolescentes, mas a toda a família. E aí, nesse momento, a gente sabe que a contribuição dessa parceria através do Caju Cap tem contribuído, ajudado muito a essas famílias também. Vocês desenvolvem um trabalho que é muito mais amplo do que exatamente esse acolhimento, né, Ula? Sem dúvida, Jaque. Não só é um trabalho de atendimento à saúde, é ampliado, é assistência social, a gente acolhe a família, para essa assistência com relação à cesta básica, a transporte, para o próprio acolhimento humanizado que o GAC faz junto à criança, com os projetos, com passeios, enfim, é um projeto, como você falou, muito amplo, né? A dimensão do trabalho do GAC é tão linda que durante esse período da pandemia, nós suspendemos alguns projetos e atividades junto a presencialmente, junto à criança, porque nós precisamos preservar, porque são crianças de grupos de risco, né, com encância, e aí o GAC acabou tendo que ir à casa das crianças para poder entregar a cesta básica, os medicamentos que as famílias não podiam vir em virtude do transporte público, nós fomos a elas, a assistência junto à criança no internamento, ao tratamento, não parou, não cessou, em virtude da pandemia, da pandemia, então, total assistência, nós estamos prestando, continuamos prestando a elas, e realmente vai muito mais, além do que você dar o medicamento para poder tratar um câncer, então, o trabalho do GAC é muito lindo, é bem amplo, e claro, isso tem toda a família, porque a família precisa ser cuidada, a família precisa ser acolhida para poder dar uma assistência ao seu filho com total segurança, com acolhimento, com cuidado. E assim, a gente acompanha, né, mais próximo, e tem um trabalho que vocês fazem que eu particularmente admiro a força, porque, infelizmente, algumas crianças e adolescentes, elas não conseguem, não suportam, né, aí todo esse sofrimento, e aí viram anjinhos, e nesse momento é um momento difícil, né, para a família, e todo o trabalho que é desenvolvido do GAC, também, com a ajuda de psicólogos, dão, né, atenção aos paizinhos, né, e todo esse acolhimento, a preparação, o funeral todo é cuidado por conta aí do GAC, então, tudo isso, é necessário que você tenha aí uma ajuda, né, porque o GAC, ele realmente faz um trabalho com muitos voluntários, voluntários, e aí o Caju Cap, nesse momento de pandemia, nós continuamos fazendo aqui, os sorteios, e foi essencial, né, para que o GAC continuasse fazendo esse trabalho, mesmo no momento tão difícil de pandemia, né, Ula, nós perdemos aí alguns anjinhos durante esses meses, e vocês conseguiram dar esse suporte no momento que é um momento tão difícil também, né? muito, muito difícil, e o GAC, ele tem esse cuidado, esse olhar humano, né, humanizado desde o início, desde o diagnóstico, acolhimento na casa, todos os projetos e programas que a criança passa, ela continua, e aí, quando a gente perde uma criança, quando ele vai para o lado do pai, a gente tem também essa preocupação, esse cuidado de poder fazer esse acolhimento, a gente sabe que muitas famílias, elas não têm condições financeiras para ter um plano, para poder comprar todo o caixãozinho do seu filho, e aí o GAC entra, né, com a parceria fantástica que nós temos, com uma parceira nossa, e aí faz todo o acolhimento do funeral, prepara tudo isso para poder essa família receber seu filho e fazer todo o funeral dele, e o GAC dá continuidade, prestando essa assistência com atendimento psicológico por mais um ano e cesta básica. A gente sabe que o luto, né, ele preparar essa mãe para o luto e preparar após, né, a perda para ela poder estar caminhando, dando sua caminhada aí normalmente, né, com todos os cuidados, então a importância da psicologia é fundamental, e o GAC continua prestando esse atendimento para as famílias também. a gente ouve aí durante esses anos que o momento que eles mais precisaram o GAC estava presente, né, e você olha para trás e vê, e não foi durante o tratamento que nós tivemos com essa família e eles dizem não, o momento que o meu filho partiu é que vocês estiveram presentes, isso é também confortante para a gente que está no dia a dia e nesses momentos com eles de dor que a gente vê a importância do GAC para essas famílias e somos gratos por vocês que colaboram com adquirir no Caju Cap semanalmente, como você falou, não paramos durante a pandemia em virtude da condição que você contribuir porque as doações caíram já durante esses meses a gente compreende a situação que é difícil para todo mundo mas continuamos a assistência em virtude da parceria do Caju Cap Maravilha, Ula, obrigado mesmo por sua participação conosco aqui Muito obrigada Sigam com esse trabalho incrível e a gente vai apoiando sempre aqui com esse trabalho que o GAC realiza Obrigado a você, Itajóia Obrigada, Júnior, vocês também e só deixar um alertazinho então a mãezinha a paizinha buscou viu algum sintoma persistente no seu filho não hesite nos procure procure o GAC tem o nosso contato 3216 3737 entre em contato que o GAC vai dar total orientação e acolhendo o seu filho no programa do Estrela Guia para poder fazer um diagnóstico precoce caso seja tem aí uma suspeita de câncer e aí a gente tratar com certeza o diagnóstico precoce salva muitas vidas a gente agradece vamos precisar encerrar aqui o programa já estamos no finalzinho gente um beijo boa semana para todo mundo e a gente se vê domingo que vem tchau, tchau